Esse jogo, cara, esse jogo é maravilhoso, cara. O negócio é o seguinte, mano, eu vou no suicídio aqui, ó. A gente ganha na Feudal, a gente perde na Feudal. Ô, ei, cuidado, ó, explora aí, que o Búlgaro vai rushar. É, provavelmente Drush, tá? É Búlgaro ponta. Eu vou fazer aquela build lá, cara, de... Boa, mas explora à frente. Magiares, cara, vamos forçar a Feudal. Vamos mesmo? Vamos. Mas às vezes fica muito fácil de fechar, acho que não é o caso, não. Às vezes sim, outras vezes não. É. A minha tu manja. O Lupe Jankun, cara. Você não acha isso, Seth Kordes? Eu acho. Você não acha que... Sai! Al-Hudu! Desculpa, tô empolgado. Faz tempo que eu não jogo Ace. Desculpa aí, viu? Porra, ovelhas cegas do caralho, viu? Cara, é você contra a ovelha, bicho. Não, eu sei. Mas, porra, não achando nada ainda. Tchupor. Tchupor. Mamor. Tchupor. Você acha isso engraçado, Seth Garns? Eu acho. Muito bom. Mikona. Mikoma. Oh, véi. Não fode, não, porra. Oh, oh, oh. Vistro imaldito. Cara, quer ver que o... O scout vai entrando. Caralho, véi. Você vê, né, cara? O cara fica... Sem jogar Ace desde o quê? Quinta? É desse jeito que fica. O Pablo, você jogou recentemente. Não, e isso que eu tava transmitindo... Não vou falar qual foi a última vez que eu joguei. Eu tava transmitindo um torneio, eu fiquei bastante tempo, cara. Tchupor. Olá É um bom Olá 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 Viadinho, vambora viadinho Viadinho não, avestruz Viadinho tá teimoso Tá perto, mas tá teimoso Não, mulher do caralho Cuidado, mano, essas coisas que você fala Cara, eu não acredito que o negócio tá construído de forma que ela Nossa, velho Tá tranquilo, nossa Cara, eu sou um animal, velho Animalismo Porra É, tamo rápido, já dá um problema pra você O que você tá falando, velho? Caralho, eu tô muito ruim, mané Você nem sempre foi, na verdade Você só tá pior, velho Certo, Carlos, você nunca foi dos melhores mesmo, né? Porra Nunca fui dos melhores É tipo um vasco ainda fala Cara, o time hoje tá mal Quando esteve bem? Caraca Ah, mentira o que eu tô falando agora Chicarty Ah, não, velho Olha onde essa mulher foi Ah, velho Não quero mais jogar Acabou GG Acabou a live Nossa, velho Na moral Sim Ai, ai, ai Que legal Tudo errado aqui Errei tudo, velho Tudo por causa de ovelha A build tá escrota, velho Caralho, eu tô chegando pra convidar E eu tô vendo tu fazer aquilo lá na live Não dá, né? Pois é, cara Pra você ver, cara Tempos difíceis, Diego Horrível, horrível, horrível Um minuto e quarenta de atras Ainda bem que eu não vi Boa noite, rapaziada Boa noite, Diego Tudo bem, cara? Que bom, velho Que bom Fico feliz Se quiser mexer o cavalo aí Toma, rapaz Mexer com a vontade, mano De graça Não custa nada, velho Eu vou lá no set quartos Que não se fechou ainda Pô, é só descer um pouquinho E baixar três ovelhas Gráficas Aqui Provaro, cara Ó, vem esse merda Ih, veio mesmo de Man of Charms E eu falei Ele avisou Ele avisou Pelo amor de Deus Não vai morrer por um negócio Já sabia Já sabia Não, não sabia Não sabia o caralho Ah, não sabia, velho Ah, não acredito GG ali, velho Ô, eu sou obrigado A jogar com um animal desse Agora Ah, porra, velho As crianças têm cérebro Os caras Falei um milhão de vezes Cara, quantas vezes eu falei, velho Não, velho Eu falei Tá de prova aí, ó Né, Fali Não, você não falou Milhão de vezes Você falou, ó Talvez vai Não, talvez o caralho Talvez não Ele falou vai Eu falei Búlgaro ponta Vai, minha Calma, vou matar Porra, bicho Viu parado Ô, mas que barbadinho Que mapa, hein Ô, set Que namorou Oi? Barbadinho de morar Aquele mapa Que tu namorou Nossa, esse cara Tá com 4MA Esse não vai aguentar lá, não Vai ajudar lá, toma Eu tô aqui já Mas eu preciso Preciso de arqueiro Que eu tô com um scout Oi, T Estou vendo umas desgraças Na TV Para de brigar com o Viu Você é burro Eu acho que ele tá próximo Pelo visto Olha esse Viu Ó esse Viu aí Sendo trapado Ô, set Para de ser animal Eu não vi Ele é muito ruim É, no caso você É muito ruim É, man Vem, vai Traz esse arqueiro Mexe esse saldeão Bota Vai Cebo nas canelas Vai, 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 vai Tirei Ele vai pegar teu arche Boa Agora você briga com o Viu Hã? Foi dois aí? Foi Ixi, aqui eu vou morrer Fecha aí, set Quartos Vou voltar lá no fale Fecha tudo E fecha direito, velho Como que tá aí, fale? Rui Tem scout Ah, põe em nada Esses caras estão no teu muro Tá, mas meu mercado aqui vai cair, velho Você não tá vendo? Não, tá bom Eu estou vendo Boa noite Apoio assim, na minha casa Ih, criança sem cérebro Não, criança sem cérebro Depois sou eu Depois sou eu Depois não Depois não Você continua sendo Você continua sendo Tô chegando Fole, cadê teu arme? Vai, recua Tá de boa Você tá de boa Vai recuando Vai recuando Vai recuando Que tanto arqueiro Ih, morreu Morreu nada Não escuta esse Diego Diego é bobo Tá chegando meus negócios Nossa senhora Recua Tira esse vil daí Você tá preocupado com o vil, mano Eu deleto ele, ó Pronto Nossa, velho Vai, vai recuante Teus bagulho de arma Tão lá na frente Então Sai daí Caralho O cara tá de cavalo Tô de arqueiro Não tem como Simplesmente sair Vai, sai embora, véi Não Caralho, fole Você que tá brigando, filho Lógico, pra te proteger Não, véi Não, véi Cara, dois animais Não, você é burro Você não sabe micrar Você jogou os cavalos Para de ser burro, mano Eu joguei os cavalos Pra você vazar Caralho Que burro, véi Você esqueceu Você esqueceu os cavalos ali Caralho, véi Tô jogando com animais aqui, véi O Tomahawk é muito burro, mano O Tomahawk é burro, né, véi Caralho Você foi fechar lá na Você fechou lá na casa do caralho, véi Que lado da casa do caralho? É aqui do lado, véi Aqui do lado? Aqui do lado Porra Como assim? Tá mal É atravessando a rua aqui Cara, atravessando o mapa Você fechou? Ah, pronto A gente morreu agora Porque eu morei longe Sim Caralho Olha onde tem o bagulho de reforço Traz seus arqueiros de lá Vai, traz seus arqueiros de lá Traz seus arqueiros de lá Traz seus arqueiros de lá Trazer é uma porra Vou atacar o cara Olha o que passou Cuidado aí Bota uma torre, véi Porra, véi Bota uma torre Que torre, véi Que malha é torre, véi Tão par de morrer Que nem um Zé Buceta Nossa, eu faço o que? Não faço fazer muita coisa não Acabou o jogo, véi GG Aí ele fechando Com a casinha agora Aí é foda, véi Daqui a pouco ele puxa uma torre Tá ligado, véi? É Agora eu tô em fogo, né? Sabe o que? Aí foda Faz a casinha lá É, louco sete cordas É muito burro Caralho Que que isso teve? Que que isso teve? Seu jogo Vamos começar pelo começo Você sabia que o cara ia de MA E não fechou Aí sofreu Tá, e como isso te matou? O Tomahawk foi te ajudar Aí os caras dobraram em mim Aí você morreu, né? Aí o Tomahawk tem que sair do outro lado Que era do seu lado Porque você é a criança e cérebro Pra vir do meu lado Aí não deu tempo dele chegar aqui Tá, mas e aí? Se ele não jogasse aqui Ele ia jogar aí Aí eu ia morrer E ia dar a mesma desculpa? Não, não Ah, bicho Para, cara Você morreu ali no 1x1 Aqui tava dois contra um É diferente É verdade Não tem essa não, filhão Tomah, joga de Kimers, por favor Kimers? Por quê? É Por quê? É porque as fazendas estão longe Acho que é isso Ah, entendi O Diego vem aqui Não ajuda de bosta nenhuma Vai tomar no cu, Diego E aí? Eu ajudei, cara Eu disse que era GG lá Faz uns 30 minutos antes Vocês não pararam É, pois é verdade Bate com esses archers aí, meu filho Tá batendo uns cavalos ali, ó No gol de fode Ah, velho Caralho Criança sem cérebro, velho Ah, louco Caralho, você resignou, fode Um time sem cérebro, cara Jogo acabado, velho Fazer o quê? Tá jogando muito O Gão Baldi É O cara vai lá O set de corda Antes Tchau, tchau Tchau